Quem tem animal de estimação e pretende viajar com ele para fora do país, precisa seguir alguns protocolos. Viagens internacionais com pets exigem certificado veterinário emitido pelo Ministério da Agricultura. O documento é de graça por meio eletrônico e é necessário para atestar a saúde do bichinho. Mike é um cãozinho de porte médio e faz parte da família da Alice desde os 5 meses de idade. Hoje, com 6 anos e meio, já fez duas viagens, uma delas internacional, quando a família foi para a Suécia. Os donos contrataram a empresa especializada e fizeram a documentação para o animal de estimação viajar. No final, lá estava o Mike na Europa, saindo para passear na neve. Tivemos que fazer toda a documentação, tivemos acompanhamento da verificação da documentação, a emissão do certificado sanitário internacional também foi feita com antecedência e no final deu tudo muito certo, ficamos muito satisfeitos e nos sentimos mais seguros. O animal deve estar com as vacinas em dia, exame negativo para leishmaniose e raiva e em alguns países, para entrar, o animalzinho precisa estar com dispositivo de rastreamento. Verifica quais são os requisitos para verificar se de repente você tem tempo hábito de atender os requisitos ou se você vai ter que optar por uma viagem do animalzinho de forma desacompanhada, onde ele viajaria sozinho. Se você pretende fazer uma viagem internacional levando seu cãozinho ou seu gatinho, o certificado veterinário internacional já pode ser emitido de graça pela internet sem sair de casa, por meio do portal gov.br. O documento é aceito em 11 países, entre eles Estados Unidos, Canadá, México, Japão e Argentina. O cidadão pode acompanhar o andamento da solicitação pelo portal, ele vai receber uma notificação por e-mail, podendo imprimir o documento já emitido eletronicamente e viajar com esse documento. E aí